Você continua encontrando com o pessoal do elenco, do castelo? Aí eu falo assim, gente, é que nem qualquer firma. Numa firma que você já trabalha, você mantém contato com as pessoas, algumas sim, outras não, não é a mesma coisa. Tem pessoas que eu já trabalhei, tem pessoas que eu não trabalhei. Já trabalhei com o Rosi, já trabalhei com o Pascoal, já trabalhei com o Fredinho, com outras pessoas eu não trabalhei mais. Mas eu sempre vou ver as peças da Patrícia, sempre vou ver as peças da Ângela, elas vão ver minhas peças, a gente é uma coisa, né? Mas assim... Um colega como... Continua convivendo? É que eu acho que essa coisa do artista traz um pouco isso, que as pessoas querem saber, querem entender, né? Então a pessoa que assistiu, nossa, que legal, né? Mas como é que será que é o dia a dia? E aí as pessoas assim, não, então a gente come, bebe, vai no banheiro, toma banho igual todos os irmãos, normal, né? Mas essa torcida para que eles sejam amigos é muito forte, porque eles fazem parte, né? Nós fazemos do imaginário e da vida, da história de tanta gente. Eu lembro que quando eu era pequenininha, eu era louca pelos Beatles, assim, sou até hoje, mas eu era bem pequena. E assim, eu, a minha maior alegria era imaginá-los morando juntos, tomando café juntos, tomando santo juntos, eles casaram juntos e eles tinham filhos que brincavam juntos. Para mim isso era a grande... É, é. A grande coisa, assim. Não, mas você sabe, e é estranho isso, porque assim, quando o Carlos Moreno veio aqui a primeira vez, eu perguntei para ele, cara, e o Paulo Contier, né, que fazia o Máscara no Rá-Tim-Bum? Ele fala, não vejo eu há mais de 30 anos. Aí eu, como fã, bateu uma decepção, sabe? Claro! Como assim? Claro, nossa! É um choque, né? É um choque. Aí ele falou, não, eu nem sei onde ele... Como assim, cara? Mas agora, quando a Gal Costa, que é maravilhosa, morreu, eu também achava que os doces bárbaros viviam juntos, mesmo sabendo da vida individual, da carreira individual, mas eles começaram juntos, assim, tipo, não sei se é exatamente isso, mas a Maria Bethânia não via a Gal há 12 anos, praticamente, falava, raramente, alguma... E é isso, eu falo assim, mas como? E agora? Como eu vou fazer dentro de mim para aceitar? É muito louco isso. E as pessoas não são famílias. Fernando, você sabe que em teatro, que é onde a gente tem um convívio mais intenso, já acontece isso, televisão mais ainda, entendeu? Teatro é uma coisa que eu sempre reclamo, não sei se acontece com a Pathy também. Assim, quando a gente está ensaiando uma peça, aí é todo dia junto, a gente dorme junto, e vai para o ensaio, e um tem problema, desabafa com o outro, e passa seis, sete horas por dia ensaiando, e fica junto, dois, três meses ensaiando, mas dois, três meses... Acabou a peça e ninguém se vê mais. É. É um desespero. Para mim dá uma solidão sem fim. É, não é estranho. E aí o que acontece? Mas é um convívio de verdade. É. Assim, tipo, eu estou ensaiando com a Pathy, eu estou mal, eu vou ligar para a Pathy, de madrugada, a Pathy está mal... Você vê muito... É a sua família. É a família. Aí acabou o espetáculo, você não vê mais as pessoas, e você convive dessa forma com outro elenco. Aí você fala assim, mas é muito louco isso, é muito louco.